A Rede Massa é a sua arquibancada do Campeonato Paranaense. Por isso, reunimos os maiores craques no assunto. Luiz Alano, Marcelo Ortiz, Guilherme de Paula. Aqui, a gente fala de futebol do jeito que você gosta. Trazendo as histórias do seu time, dentro e fora de campo. Aqui tem emoção, opinião e a sua torcida. Rede Massa, a casa do futebol paranaense. Oferecimento Itaipapa, a cerveja com sabor 100% verão.